Eu fiquei olhando, mas por que que o Arthur meteu a cueca por cima do short pra fazer o vídeo e não faz sentido? Ah, não, é da fila! É retrô da fila! Dos anos 90, do tempo das camisetas de time italiano dos anos 90, sabe? Que era tudo uns retângulo grandão, umas manga larga, uns troços estranhos. Que saudade dos anos 90, viu? Olha, pra mim foi a melhor década. É bom, né, Paulista? Porque, puxa vida, os anos 70 não foi bacana. Os anos 80 também não foi legal, né? Mas os anos 90, rapaz, que época boa, viu? Que época bacana. Eu sei que teve muita gente que ganhou dinheiro com coisas diferentes, né? Eu tava, nos anos 90 eu trabalhei muito com investimentos, né? Opa, com investimentos. Com investimentos, com essas coisas de você pegava com vendas, né? Trabalhei bastante com vendas, essa lógica de vendas, né? O funil de vendas, essa coisa da venda direta, né? De você ter ali um produto e você recrutar duas pessoas pra vender esse produto pra você. Essas duas pessoas, por sua vez, recrutam cada uma mais duas pessoas. E aí você vai vendo esse cascatear aí, esse cascateio, né? Por baixo, assim, onde cada um pega mais dois e você fica no topo, como se fosse uma pirâmide, assim, né? E você fica no topo. Não, é marketing multinível. E aí você vai recebendo um pouquinho de cada um, porque a comissão ela é no cascateador, né? Então na medida que você vai fazendo, na medida que você vai recrutando, você vai virando ali o diamante, você vai virando o safira, você vai pegando o platina, né? E aí você vai dando palestra pros outros pobres, né? Porque geralmente o pessoal que procura isso aí é quem não tem uma educação formal, né? Não consegue um emprego que pague ali mais de dois mil, dois mil e quinhentos. Porque é difícil você conseguir um emprego assim se não for uma grande empresa ou se você não for empresário. Então a maioria do pessoal acaba indo pra coisas alternativas, né? Vai fazer um lanche, vai fazer um cachorro quente, vai passar um rake, né? Vai passar uma massagem, vai fazer uma passagem com pedras, cristais, né? Que é uma formação que você consegue pela internet. Hoje é muito fácil você acessar o site e você ter acesso aí a uma formação de leitura de mãos, de búzios, né? De você ter acesso aí a magia, né? Das plantas, da vela. Fazer vela também é uma opção dessa gente. Mas eu fui pro lado da pirâmide, né? Acabei pegando esse coisa aí, colei o adesivo no meu carro. Me lembro que eu tinha um ômega na época, que eu ganhei um ômega azul. Um ômega azul, azul bebê, que era a cor da empresa, né? E eles entregaram o carro pro melhor vendedor, você é obrigado. Aí você pensa assim, pô, vou andar com o carro. Vou andar com o carro dessa cor aqui, pô. Todo mundo vai saber. Aí eles dizem assim, pô, então você não vai ganhar. Não, tá tudo certo. Eu ando. Tá tudo certo. E você acaba aceitando, né? Então você já deve ter visto por aí esses carros com cor estranha, é dessa gente aí. Ah, entendi. Então a gente fazia bastante disso aí, né? Vendia bastante desse produto. E eu vejo que hoje mudou muito pouco, né? Porque continua tendo isso aí. Só que hoje o pessoal tá fechando, né? 30 anos depois. Felizmente não tão deixando a gente trabalhar, né? A polícia chega, toma conta dos cosméticos, leva os perfumes. Levam tudo. Leva as pastas, né? Com as fotos dos perfumes. A gente já nem fica mais com perfume em casa, né? Mas explicando que é o marketing, não cola explicando que é o marketing multinível? Mas aí você fala, você diz que é marketing multinível. E o rapaz, mas é uma pirâmide. Não é pirâmide, porra. É marketing multinível. E o pau já pega. Você tenta explicar, né? Aí eu fui tentar explicar, né? Peguei uma lousa, assim, peguei um painel e comecei. Olha aqui, ó. Você faz aqui, ó. Você tá aqui em cima. E você bota dois embaixo. E a cada dois embaixo, você bota mais dois. E infelizmente, realmente, fica o desenho de uma pirâmide. Então, fica difícil de você conseguir explicar pro... Mas é importante relembrar do passado, né? Eu gosto, assim. Os anos 90 foram bons pra mim, viu? Os anos 60 não foram bacana, né? Anos 60 teve guerra do Vietnã ali, entre 65 e 78. Fiquei enrolado lá. Né? Lutei pelos dois exércitos. Já te contei essa história aí? Qual? Eu tô rindo que eu cheguei a ficar churdo. Eu peguei o... Eu entrei lá, peguei pelo... Entrei pelo Vietcong, né? Ah, pelo outro lado. Eu comecei... É, eu comecei no Vietnã, né? A guerra, né? Peguei primeiro pelo Vietnã, né? Aí, tava ali com a turma ali, né? Os meus amigos vietnãmistas. A gente... A gente tava tomando pau, viu? Dormia num buraco. Era horrível. Poxa, gente. Você não tá entendendo. Os horrores... Os horrores... Os horrores da guerra no Vietnã. E você ia dormir dentro do buraco no chão. Dentro de uma toca de madeira. E aí, você nunca sabe se não vem o... Exatamente. Você fazia as suas necessidades ali. Ali dentro do buraco. E você não sabia se não ia chegar um Yankee com uma granada e só jogar assim dentro do valo. E aí, quando você tava ali dentro daquele buraco e caiu uma granada pelo buraco do... Pelo buraco da escotilha, era uma correria. Uma correria. Mas sempre ficava o quê pra trás, né? Tudo com 1,20m de altura. Era uma coisa louca. Saiu pulando. Então, quando eu vi que tava ficando difícil pra gente... Pouca alimentação. Rifle ruim. A gente, rapaz, usava o rifle da Segunda Guerra Mundial russo. Era a imitação do Garand. Você sabe o M1 Garand, aquele? O Garand? O Garand? Era a imitação. Imitação. E Kalashnikov bastante, né? Aprendi. Eu sou capaz de montar uma K-47 em 5 segundos. Vendador. Vendador. Exatamente. O pessoal sempre fala, né? A K-47 é o fusca das armas. É isso aí. Porque ele funciona em qualquer situação. A gente dava tiro debaixo d'água. Aí, quando começou a ficar ruim a situação, eu passei pro lado dos americanos, né? Aí eu vim, peguei uma boca no pelotão da americana. Você já viu aquele filme Platon? O Platon. O Born to Die. Grande filme. Aquele que tem o Kevin... O... 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 Não é o Kevin Bacon? É o... O Willian Dafoe. Esse aí. Você já viu esse aí? Já. Isso é um grande filme. Aquilo ali é fidedigno, viu? Aquilo ali é como era mesmo a guerra. É daquele jeito ali que você vê. A diferença é que você passava muito tempo limpando... Limpando latrina, né? A cagada dos oficiais. E aí, pra você ir pra guerra mesmo, você ia só de vez em quando. Alguns iam uma vez só. A maioria. Ia lá e não voltava, né? Onde é que tá o Jerry? O Jerry queimou na palma. Aí vinha só num carrinho de mão assim. Umas cinzas assim, né? Deformadas assim. Braço, queimar tostado, né? Mas era muito... Mas foi um aprendizado. Eu fiquei por lá, terminou a guerra. Eu dei um tempo lá, né? Abri um fuchi. E voltei pra cá só nos anos 80. Os anos 80 foram ruins. Porque daí vim com todo o trauma da guerra, né? E aí me afundei na droga, né? Vem carregado. Se afundou. Acaba se afundando na droga. Nas mais pesadas drogas, né? Você acaba se afundando na droga. Não existe como, entendeu? Aí você fica doente. Aí foi a época que eu fiz a... Que eu tive que fazer uma cirurgia, né? Pra fazer o... Tirar um tumor que eu tinha, né? No estômago. Sim. E aí eu me lembro, inclusive, que foi quando eu abri os olhos, assim, pra essa vida de saúde, né? Foi quando eu virei médico. E eu cheguei pro doutor e perguntei pra ele. Olha, doutor, qual é a... Assim, baseado na sua experiência, né? Com que frequência as pessoas morrem nessa cirurgia, né? E o doutor me falou assim, geralmente uma vez só a pessoa morre quando faz, né? Porque você abre aqui, você tira o tumor, né? Mas no fim das contas, deu tudo certo, né? Fiz a químio, tomei os remédios, fiz uma vaquinha no SAIC pra conseguir pagar o tratamento, porque é muito caro, né? Importante. Você tem um plano de saúde e você precisa de uma vaquinha. Aí manda bastante Instagram, né? Manda bastante directs. Manda foto da... Tira uma corrente, né? Uma corrente. Do doente, né? Manda corrente, faz a vaquinha. E é uma sacanagem, porque daí você vai buscar o seu nome ali no site pra ver quanto é que as pessoas já doaram. Você bota o seu nome e tem vaquinhas fakes. As pessoas... Pô, você acredita nisso? Vaquinha fake. É uma boa forma de ganhar dinheiro. Exatamente. Até eu fico a dica aí pra você que tá em casa aí, por causa que não pode sair e tá no desespero. Você olha no site ali quais são as vaquinhas que estão mais ganhando dinheiro e você cria uma igual, com o mesmo título, né? Com a mesma descrição, você copia tudo. Você só muda a conta de sino ali, né? Claro. Então vai ter sempre um ou outro que vai cair enganado na sua página. Exatamente. O cara vai na busca lá e vê remédio pro fulaninho. Aí tá lá a mesma foto, mesma descrição, mesmo negócio, só muda a conta, né? Agora tem muito na moda o ela, né? O ela e o ame, né? Ame fulano, ame beltrano. É muito fácil fazer, porque fica fácil fazer o título, né? Você só copia. Você pega ali alguém que tá doente aí, ame não sei o quê. Aí você escreve lá no site, faz a sua versão do homem, você não... E você fica esperando cair a pingar, porque pinga na hora. Livre de imposto, né? Porque é doação, né? Sim. Então cai no pix. Pix direto, né? Exatamente. Teve um amigo meu que perdeu o pé, o filho dele perdeu o pé. E a gente arrumou pra ele uma botinha. O line, né? Pra ele poder fazer. E ainda embolsamos uma grana. Foi divertidíssimo, rapaz. Porque depois o dinheiro da doação dos outros, ele é doce, né? Você pegar o dinheiro de um otário, é muito melhor do que você pegar o dinheiro de trabalho, né? Você pegar o dinheiro de um trouxa. Você pegar na mão esse dinheiro, você pensar, esse dinheiro que veio de um otário. Esse dinheiro que eu peguei de um otário. Esse dinheiro é o melhor, rapaz. É o melhor dinheiro que tem. Aí você pega esse dinheiro e você sai pela rua pra tentar comer uma mulher casada. Uma mulher com teta de amamentação, teta de dar leite, de dar de mamar. Aí você pega o dinheiro do otário e você come a mulher do outro trouxa. E você pensa, hoje eu fudi com dois otários. Que delícia, rapaz. Que sensação boa. Meu Jesus, eu tô falando e tô me babando. Tá se babando, tá excitado. Meu Deus, eu tô gostando de pegar o dinheiro dos otários e comer a mulher dos otários. É isso que eu gosto. É, Paulinho, eu acho que alguns traços aí, alguns traços da guerra, algumas marcas aí da guerra. E vai muito ao assunto do início do podcast sobre a raiva. Dá pra notar aí. Dá pra notar aí que tu canalizou. Tu canalizou o sentimento e canalizou o sentimento da guerra, da raiva. E hoje é o que te gera, é o que te move, Paulista. Isso tá oculto em você ainda.